Mais de 229 mil indenizações por acidentes de trânsito devem ser pagas até o final deste ano. Um número que assusta e preocupa o país. Confira. Na projeção feita pela seguradora Líder, empresa que administra o DPVAT, teremos até o final do ano cerca de 230 mil indenizações pagas decorrentes de acidentes de trânsito no Brasil. Desse número alarmante, cerca de 30 mil indenizações serão por mortes, quase 144 mil por invalidez permanente e um pouco mais de 56 mil e 400 para pagamento de despesas médicas. O cenário não é nada promissor. O Brasil continua registrando uma média de mortes causadas por acidentes acima da meta afirmada pela Década de Ação pela Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas. E esse quadro não deve mudar se continuar o veto à obrigatoriedade de exames para obtenção e renovação da CNH, que são feitos por médicos e psicólogos especialistas em tráfego. A afirmação é do coordenador da Mobilização Nacional dos Médicos e Psicólogos Especialistas em Medicina do Tráfego e diretor da Associação Mineira de Medicina do Tráfego. Além dos graves efeitos psicológicos no acidentado e em sua família, o aumento anual desse exército de inválidos tem um impacto na economia e na previdência social. De acordo com os estudos dos especialistas, cada morte no trânsito custa aos cofres públicos R$ 785 mil. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, os acidentes consomem R$ 50 bilhões por ano dos cofres públicos, sem contar o impacto para a previdência com milhares de aposentadorias precoces por invalidez todos os anos. De acordo com o especialista, os gastos incalculáveis representam o fator humano e a perda de força produtiva de trabalho de inúmeros jovens, a principal faixa etária envolvida em acidentes de trânsito. A epidemia de acidentes de trânsito no Brasil ocupa 60% dos leitos de unidade de terapia intensiva e 50% das cirurgias de emergência no Sistema Único de Saúde. O especialista explica que uma das formas de reduzir o número de acidentes, além de campanhas permanentes, em uma legislação forte, são as avaliações médicas com especialistas em medicina do trânsito. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramete, revelou que problemas de saúde são os principais causadores de acidentes e mortes. Segundo o levantamento, cerca de 283.500 acidentes de trânsito registrados em rodovias brasileiras nos últimos anos foram provocados por questões relacionadas à saúde dos motoristas. Estes acidentes causaram a morte de cerca de 14.500 pessoas e deixaram cerca de 247.000 feridas. Esse estudo mostrou que 76% destes acidentes foram causados por falta de atenção ao dirigir, o que é provocado pela fadiga, estresse, cansaço, déficit de atenção ou comprometimento do raciocínio. E isso foi responsável por 62% das mortes e 74% dos ferimentos. Por isso, a atuação dos especialistas em medicina do trânsito é imprescindível para reduzir as mortes. Legenda Adriana Zanotto